A ocupação de cada equipamento no processo, a gente consegue fazer uma espécie de gráfico gigante, um gráfico gigante mesmo, de ocupação. Você pode pegar um planilhinho Excel na sua casa mesmo e colocar a ocupação de cada equipamento e quando um equipamento esvazia e começa a encher o outro. Se você fizer esse tipo de análise, você vai ver que, por exemplo, uma sala bibloco, que é só uma tina filtro e o outro equipamento, que é uma mostura, fervura, Whirlpool e ainda durante o resfriamento ela é ocupada, ela é o grande gargalo nesse tipo de sistema. Então, o que se faz se você precisa de mais produções diárias? É se quebrar esses gargalos em novos equipamentos, em novas panelas, entre aspas.